Top golzeiro, hein, mano? Golzinho podia dar uma tuxada, né? Ó o golzinho, mano, quadrado, velho. Será que é turbo ou não? Ó, bonito o golzinho. Vamos lá. Esperar esse maluco sair e aí nós vamos fazer uma brincadeira. Golzinho, deixa eu ver, tá gravando, velho. Bora! Golzinho, mano, cara, do jeito de furar, velho. Você é louco! Da porra, GTI, mano. Caralho, o golzinho tá acelerado. Olha o golzinho, mano. Olha o golzinho, mano. Mais de 200 por hora, é o golzinho, mano. E aí, tá gravando. E aí, tá gravando. E aí, tá gravando.